Sassi Deixa tudo como está Não tire nada do lugar Tá tudo perfeito Um vinho e duas taças A cama arrumada Pra gente se amar Aqui ninguém é perfeito Cada um com seus defeitos A gente se ama Deixa o resto pra depois Aqui agora é só nós dois E uma cama Amanhã é outro dia Enquanto isso o nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Enquanto isso o nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Deixa tudo como está Não tire nada do lugar Tá tudo perfeito Um vinho e duas taças A cama arrumada A cama arrumada Pra gente se amar Aqui ninguém é perfeito Cada um com seus defeitos A gente se ama Deixa o resto pra depois Aqui agora é só nós dois E uma cama Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Enquanto isso o nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia 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 Enquanto isso o nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia É outro dia